Pela janela do espanhol Admiro ver as diferenças Entre Poá e o grande ABC Venha pra cá pra conhecer Eu tenho preciso muitas coisas Para melhorar Tenho ataque quando vejo Certas pessoas que só querem matá-la Sei que eu preciso muitas coisas Para melhorá-la Tenho ataque quando vejo Certas pessoas que só querem matá-la Ao 14 te deixei de lado e fui embora Mas é difícil te conhecer e viver do lado de fora Ao 14 te deixei de lado e fui embora Mas é difícil te conhecer e viver do lado de fora São Paulo Viu muitas flores para todo seu rosto E não consigo imaginar viver longe do seu amor e conforto Minha amada de curto de noitão Terra da garoa e do sonho Se grava os meus em seu coração São Paulo 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 Aos 14 te deixei de lado e fui embora Mas é difícil te conhecer e me ver do lado de fora Aos catorze te deixei de lado e fui embora Mas é difícil te conhecer e me ver do lado de fora São Paulo, São Paulo, São Paulo São Paulo, São Paulo São Paulo, São Paulo São Paulo Pela janela do espanhol Admiro ver as diferenças Entre Poa e o grande ABC Venha pra cá pra conhecer